Olha o Nuno! Boa tarde a todos! Vamos começar por aqui. Agora com essa maquilhagem diferente já dá para beijar. Está-se bom, um prazer em ver-te. Com um convidado especialíssimo que nós adoramos, que é o Zé Manelo. Um aplauso para ele. O Zé Manelo! Olá, Zé. Bem-vindo. Está-se bom, grande Zé. Prazer em te ver aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Então o que é que vai falar? É o Nuno. É o Nuno, com certeza. Temos um micro, pera, vou buscar o micro. Ele vai a correr buscar o micro. Porque nós temos que saber o que é que se passa neste palco. Primeiro, é um projeto completamente novo. E este tema em particular tem a participação especial do Zé Manelo, não é? Está aqui. Pronto, este projeto... É a melhor vez para este lado. O nome do projeto é O Corvo. O Corvo. De Crow, que é uma homenagem ao filme do Brandon Lee. Neste caso é o filho do Bruce Lee, que fez um filme chamado O Corvo, que já é um filme de 1994. É uma homenagem a ele, o nome da banda. E o nosso lema, temos um lema, curiosamente a banda tem um lema, que é a amizade. A amizade é a única maneira de conseguirmos trabalhar em equipa, que as coisas funcionem, não é? E que consigamos tirar o maior partido de cada concerto, de cada momento. Isto que estamos a fazer aqui agora, a minha amizade com o João Baião já vem desde 1993. Do Teatro Politeano, e inauguramos o Teatro Politeano. E eu agora gostava de passar a palavra ao Zé Manelo. Porque é um convidado muito especial neste projeto. É um convidado, é o convidado na voz, que nós... Eu tenho uma admiração muito grande pelo Zé. Eu também. Pronto. E tenho uma voz... Maravilhosa e única. Mas podemos passar a palavra a ele. Podemos passar, Nuno. Vamos. Porque ele gravou um tema connosco, mas tem um projeto a sol dele, e ele gostaria de falar um pouquinho. Pronto, Nuno, muito obrigado. Com certeza, muito obrigada. Com licença. Zé, vamos então. Primeiro, falar sobre esta participação neste tema em particular, e depois o teu projeto quando sair, já sabes onde é que o vais estrear, não é? Já sabe, claro que sim. Esta participação vem exatamente disso, da amizade. Eu acho que a música não faz sentido se não for partilhada, e acho que muitas vezes os músicos em Portugal têm esse problema, essa vergonha de partilharem, de fazerem convites uns aos outros. E eu, da minha parte, desde que seja qualquer convite válido, eu acho que vale a pena, porque nós aprendemos, conhecemos pessoas novas, e, portanto, o Nuno convidam-me para fazer este tributo a uma banda que eu gosto muito, que são os Muse. Por outro lado, também gravaram no meu disco algumas secções de cordas, e, portanto, o meu disco sai no final de maio, o projeto chama-se Darko, em homenagem ao filme Donnie Darko, curiosamente. O single já está nas rádios a passar, chama-se Define Joy, mas pronto, hoje estou aqui para tentar representar da melhor forma possível a grande voz do Matt Bellamy e dos Muse, e espero fazer o meu melhor, como sempre. Fui, então não vais fazer o teu melhor, e depois, quando sair o teu projeto, já sabes, vais até cá, que é sempre muito bem-vindo. Para vir ter com vocês é sempre um prazer. Muito obrigada, Zé. Vamos então ouvir-vos. Como é que se chama o tema? O tema chama-se Unintended. Muito bem. E são os The Crow. Um aplauso para eles. Até já. Um aplauso para eles. You could be my unintended choice, to live my life extended. You could be the one I'll always love. You could be the one I'll always love. You could be the one who listens to my deepest inquisitions. You could be the one I'll always love. You could be the one I'll always love. You could be the one I'll always love. But I'm pleased that it's broken Pieces of a life I've had before First there was one who challenged all my dreams And all my balance She could never be as good as you You could be my unintended choice To live a life extended You should be the one I'll always love I'll be there as soon as I can But I'm pleased that it's broken Pieces of a life I've had before I'll be there as soon as I can But I'm pleased that it's broken Pieces of a life I've had before Before you I'll be there as soon as I can I'm pleased that it's broken Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto